Gazzetta FM, a primeira João Bosco Vinícius, Indescritível, fala um pouco desse trabalho pra gente que tem o primeiro Indescritível e esse é o segundo É um relançamento pra final de ano, é isso É, esse projeto é um projeto onde a gente ficou empenhado quase dois anos nesse projeto projeto que tem a cara do João Bosco Vinícius, a crítica foi muito positiva em cima desse trabalho ouvimos muitas músicas, participamos desde a criação dos arranjos até a finalização e a gravadora resolveu lançar ele pra final de ano com três versões acústicas de sucesso desse CD e também uma música inédita, que é a música Maquiagem Borrada e graças a Deus a aceitação está sendo maravilhosa o CD Indescritível pra gente foi realmente indescritível porque foi um dos únicos projetos se não for o único em que a gente conseguiu trabalhar cinco músicas do mesmo projeto então é sinal que o trabalho foi muito bem aceito a gente está muito feliz por isso e cinco músicas assim super legais eu, por exemplo, quando eu ouvia A Sorte É Ter Você eu já corria e aumentava o rádio porque eu adorava cantar muitas carolinas achei muito bom é verdade muitas renatas, claras e carinas conheci mil anos, muitas carolinas mais sorte é ter você Amor, se me chama, se me quiser eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores quer dizer, assim, é uma mulher ouvir isso ela até esquece teu passado e por incrível que pareça essa música a gente conheceu ela uns quatro, cinco anos atrás e ela não tinha esse refrão até a gente conseguir convencer o compositor que pra música ficar gigante ela precisava de um refrão forte novo um refrão novo e conseguir também fazer esse refrão mostrar a música pronta e graças a Deus deu tudo certo a gente soube também esperar já era pra ter essa música já era pra estar no repertório do projeto passado e a gente soube esperar é aquilo que a gente costuma dizer não é o artista que escolhe a música a música escolhe o seu momento e escolhe o artista agora vocês decidiram vinte anos de carreira com essa carinha de 15 cada um bondade sua mas vinte anos de carreira a barba ainda tá preta você tá na moda você tá super na moda agora é assim que o homem tem que ser nada de metrô sexual tem que ser largadão vem assim tá bem moda não tô largado não agora vocês praticamente iniciaram o sertanejo universitário né como que vocês avaliaram o que veio depois de vocês as pessoas que vieram depois de vocês olha eu acho que a música sertaneja ela sempre passou por uma reformulação por renovação desde a época do sertanejo você pega o tunico tinoco depois veio tchau carreiro chitãozinho chororó depois veio zezé leandro leonardo já trazendo arranjos completamente inovadores pra época né e a grande sacada minha e do joão na época que nós éramos dois universitários e o joão fazer odontologia fazer fisioterapia cursos nada a ver com música sertaneja que não era nem veterinária né agronomias ou tecnia né e o público que os nossos amigos na verdade de faculdade não frequentavam a balada sertaneja que tinha na capital e a gente começou a trazer uma maneira diferente de tocar acelerar um pouco mais o ritmo das músicas deixar os arranjos com uma cara mais de noite usar esses elementos ou usar um pouco colocar às vezes a percussão que se usava no axé que se usava no samba misturar o grupo tradição também fazia muito isso então assim a gente começou a usar alguns elementos que até então na noite não se via e a gente começou a levar um público diferente agora falando em relação ao momento que a música sertaneja de lá pra cá vem atravessando eu acho que é fantástico né eu acho que a música sertaneja hoje a gente esses dias até tava conversando hoje você pega aí tem 40 50 artistas fazendo mais de 150 160 shows por ano e todo ano vem surgindo novos artistas eu acho que a grande sacada eu acho que o que a o que fez com que o sertanejo se ficasse no topo até hoje é a renovação é e você falou do sertanejo universitário nós talvez nós somos considerados aí os pioneiros desse movimento porque isso faz parte da nossa história claro que em termos vamos dizer assim de arranjos musicais a gente começou com isso mas outros artistas e outros estados também fizeram isso mas a gente veio um pouco antes nosso trabalho veio um pouco antes quem realmente conhece da música sertaneja sabe que nosso trabalho veio um pouco antes só que nós éramos universitários então isso faz parte da nossa história o nosso primeiro público fiel foram os universitários todo dia te amar é tudo que eu mais quero eu falo sério mas são nove anos nove discos vinte anos de carreira nove discos e esses discos todos tem diferencial entre eles ou a essência vocês seguem todos os cds de vocês? olha tem dois três projetos que a gente fez de estúdio sem ter público sem ser ao vivo que ele é um principalmente o projeto que a gente ganhou o Grammy Latino em 2011 foram três indicações quatro indicações quatro indicações e um vocês ganhavam isso e um canequinho e por incrível que pareça esse que a gente ganhou foi um projeto que a gente fez tudo ao contrário de tudo que a gente vinha fazendo que a gente fez praticamente todos os arranjos usando guitarra uma sonoridade um pouco mais pop é uma sonoridade mais pop mas procurando mesmo um som mais gringo aquela coisa que tá rolando mais pra fora internacional e a gente inclusive foi muito criticado por isso principalmente quando a gente lançou porque todo mundo tava ouvindo todo mundo tava assimilando e o pessoal esperava que a gente ia vir com uma coisa assim com aquele negócio a gente ia acabar de lançar o projeto Curtição e o coração apaixonou que pô Chora Me Liga Curtição grandes músicas que se tornaram clássicos pra gente e o pessoal esperava que a gente ia manter a linha e aí a gente falou assim poxa vamos ousar vamos fazer algo diferente mas eu lembro que vocês falaram veio novidade vocês vieram antes aqui e falaram não posso contar e depois veio João Bosco e Vinícius que é o nome do CD é você sabe que eu e Vinícius a gente se inspira muito assim na carreira do Cidãozinho Chororó a gente gosta muito deles assim uma inspiração tanto como carreira como vida pessoal a gente se inspira muito na carreira deles e eles sempre tiveram essa característica de inovar e a gente eu lembro que a gente estava com o produtor e ele pegou e falou assim cara isso aqui é uma coisa diferente de tudo que está acontecendo vocês podem me chamar de louco vocês podem me chamar de louco mas se der certo mas se der certo é uma nova vocês estão nós estaremos criando uma nova sei lá um novo estilo assim vamos dizer assim deixando uma coisa um pouco mais pop surgiram grandes sucessos a música chuva foi um grande sucesso daquele projeto a tarde demais a música abelha mas a gente não teve o sucesso que a gente teve de todas as músicas do repertório como a gente vinha tendo dos outros projetos por quê? porque a gente trabalhava 3, 4 músicas mas sempre tocavam 8 músicas em rádio do projeto 8 ou 9 músicas e esse CD mas foi uma coisa proposital uma coisa que a gente acreditou acho que tudo na vida independente se você erra ou se você acerta se você faz com a sua verdade é acreditando acho que Deus abençoe e quando chegou no final do ano mês de dezembro quando todo mundo criticou todo mundo falou falou mal fomos agraciados pelo Grammy Latino vai falar o que? e aí a emoção? agora vocês engolem foi muito bacana né foi muito bacana mas é aquilo que o João falou eu acho que o grande diferencial pra gente ganhar o Grammy foi justamente os arranjos essa ousadia né que o que pro Brasil ou pra algumas pessoas foi muito ousado né pelo fato de se tratar dois cantores as vezes se a gente cantasse pop rock seria normal né mas como cantor sertanejo eu acho que as vezes foi esse o grande diferencial pra gente ganhar o Grammy fui feito pra você você nasceu pra mim é o coração que diz assim ama até seus defeitos imagine os beijos já tomou conta de mim quando vocês pararam esses dois anos não fazer um novo CD pra trabalhar exatamente esse CD o que que vocês imaginavam assim por continuar fazendo shows e tal mas eu vou parar pra produzir uma coisa pra sair do jeito que eu quero no começo a gente priorizou lançar singles e pra suprir esse espaço essa deficiência acompanhar de videoclipes né pra você ter o áudio e o vídeo pra fazer esse trabalho também de mídias sociais que hoje tá crescendo a cada dia que passa a gente sabia também só completando o que o Vinicius falou a gente sabia também que a gente ia ficar um pouco por exemplo distante da mídia de televisão porque quando você vai fazer um programa de televisão é muito mais difícil você você apresentar um uma música um single um clipe num programa de televisão do que o CD cheio né então a gente já sabia mas não sentiu medo de distanciar do público não maneira alguma até mesmo porque a gente esse às vezes esse distanciamento natural ele é importante pra pra você vir com algo novo atrair a atenção das pessoas olha o João Bosco e o Vinicius tá meio quieto alguma coisa ali quando vem vem alguma coisa legal entendeu então assim a gente é mas a nossa maior preocupação era lançar um projeto onde eu o João o Euler que é nosso sócio é as pessoas que estão trabalhando com a gente todo mundo que fosse unânime deu play no CD é um CD que você escuta da primeira faixa até a última você até pode pular por questão de gosto pessoal algo assim isso é normal mas a qualidade da mensagem letra melodia repertório arranjos então a gente procurou fazer isso com muita calma e eu acho que quando você tem esse tempo o resultado é diferente nós não somos desesperados fazer sucesso nós não somos ah nós temos que não a gente faz o nosso trabalho com amor com verdade com alegria quando a gente sobe no palco a gente se realiza né a gente se realiza quando a gente por exemplo a música sorte é ter você a Carol Limas é é um é um barato quando a gente sobe no palco e a gente fala pra banda diminuiu o tom e a galera canta todo mundo cantando então esse esse é o que a gente busca o reconhecimento o durar pra sempre entendeu na vida das pessoas a gente se diverte trabalhando né a gente foi pra Argentina e Uruguai a gente levou a família minha esposa ficou grávida lá dos meus filhos gêmeos que já nasceram então assim a gente a gente une útil ao agradável e é por isso que a gente não gosta desse ambiente que é muito cheio de nome relli nome toque é muito entendeu a gente gosta de andar sempre de bando família junto com a gente cachorro e é assim que o negócio funciona aqui indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê a noite se cala e o mundo todo parar só pra eu amar você caseta sim a primeira a primeira